É meio humano, tem bugueira e muito pau Dia de santo tem Antônio, Pedro e João Algo tão doce, pipoca, milho, canjique, quetão Distinta, moça bonita, arrasta o pé no paião Vesta na roça, o sertanejo diz que é muito bom O seu mané chamou o padre pra celebração No balanceio, olha o túm, chama logo o samboneiro Já começou a quadrilha, na rua ou no terreiro Tem chapéu de palha, comprimido a céu A grande roda, o caracol de braço, dá até o passeio Maria, deu o clima, olha a cobra no caminho Sai a rodada de um lenço, do cabelo Ela é quadriculada, a blusa do cavaleiro Sanjiana Riei, olha a chuva que vem É meio do ano, tem bugueira e muito balão Dia de santo tem Antônio, Pedro e João Algo tão doce, pipoca, milho, canjique, quetão Distinta, moça bonita, arrasta o pé no paião Vesta na roça, o sertanejo diz que é muito bom O seu mané chamou o padre pra celebração No balanceio, olha o túm, chama logo o samboneiro Já começou a quadrilha, na rua ou no terreiro Tem chapéu de palha, comprimido a céu A grande roda, o caracol de braço, dá até o passeio Maria, deu o clima, olha a cobra no caminho Sai a rodada de um lenço, do cabelo Ela é quadriculada, a blusa do cavaleiro Sanjiana Riei, olha a chuva que vem Chapéu de palha, comprimido a céu A grande roda, o caracol de braço, dá até o passeio Maria, deu o clima, olha a cobra no caminho Sai a rodada de um lenço, do cabelo Ela é quadriculada, a blusa do cavaleiro Sanjiana Riei, olha a chuva que vem A grande roda, o caracol de braço, dá até o passeio A grande roda, o caracol de braço, dá até o passeio Se inscreva no canal Se inscreva no canal